Olá meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Eu espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Bora lá para mais um vídeo hoje? E no vídeo de hoje eu vou estar distribuindo semente de capim para a formação de uma nova pastagem e eu vou mostrar para vocês aí como que vai ser esse meu trabalho. Tá bom pessoal? Então, fica comigo hein, até o final do vídeo, tá jóia? Vamos que vamos! Muito bem pessoal, como a área onde eu vou semear a capim é bem perto aqui, é bem pertinho, então eu nem vou levar a semente na carreta, né? Eu vou vir pegar aqui na tulha, porque o tempo tá meio aí, não sei se vai chover ou não, então... Aqui na tulha tá mais seguro. Essa aqui é a semente pessoal, Tem aqui uns 600 kg de semente E a gente vai semear essa variedade aí ó, Tanzânia E é a primeira vez que a gente vai semear dessa variedade E vamos ver né, como que vai ser essa pastagem E a gente pessoal vai distribuir 16 kg e meio de semente por hectare Então pessoal, aqui É... na nossa região o pessoal fala muito em alqueire, né? Mas, eu assistindo um canal do meu amigo, engenheiro agrônomo, o Renan Godoy O canal Godoy Agro, ao qual eu recomendo pra vocês Assistindo os vídeos dele lá, eu pude aprender muita coisa e tô aprendendo muita coisa com ele Então pessoal, eu vi que o alqueire não é uma medida agrária universal Existe alqueire, alqueirão É... tem gente que fala tarefa Então, cada região do Brasil, o alqueire, as suas medidas agrárias são diferentes, né? Aí eu pude aprender que o hectare é uma medida mundial Qualquer parte do planeta, o hectare é a mesma medida, 10 mil metros quadrados Então, e assistindo os vídeos dele, eu também pude aprender como fazer essa conversão, né? Do alqueire pra hectare E a quantidade de adubo, a quantidade de semente que a gente vai jogar por alqueire E eu aprendi a fazer essa conversão pra hectare também, tá joia? Então, eu recomendo pra vocês o canal Godoy Agro Do meu amigo engenheiro agrônomo, Renan Godoy Eu quero aproveitar a oportunidade também, pessoal E mandar um abraço pro meu amigo Antônio César Vajetti, de Cianorte Cláudio Clarete, de Lavras, Minas Gerais Isabela Cristina, ela não falou de onde ela é Um abraço também pra Dona Vera Abraço pro Said E pro Ganesh Estão sempre aí comigo, assistindo todos os vídeos Muito bem, pessoal Isso aqui, onde eu tô aqui agora É uma tulha Onde antigamente a gente guardava café Aqui, pessoal Era um terreirão onde a gente secava café Aí como aqui na fazenda não tem mais café Aí esse terreirão ficou como um pátio aí De guardar os implementos As tranqueiras aí, né? A tulha agora virou aqui, ó Um depósito de sal Adubo E semente Tem tanta coisa aqui dentro, ó Encanamento em cima Tem muita coisa aqui dentro Mas isso aqui, pessoal É da minha época Eu já enchi isso aqui de café Já inteirinha Até ali em cima no teto, ó Tchau 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 Ferrou, rapaz Não deu tempo de incorporar a semente Que aí veio no churro Bora trabalhar Se não vai chover Muito bem, pessoal Aquele tempão de chuva Que tava vindo, ó Passou Aquele vendaval aí Com aquele poeirão também, ó Ficou, né? Foi embora E graças a Deus Não choveu Mas tá prometendo chuva Ó pra lá como é que tá Acho que a noite vai chover Tá, eu preciso Mandar ver aqui E incorporar logo essa semente Por que que eu falei Graças a Deus Que não choveu Porque O patrão pediu Que incorporasse essa semente Com a terra seca, pessoal Porque com a terra seca É... Fica melhor a plantação Do capim, né? Se incorporar essa semente Com a terra molhada Joga muito mais terra Em cima da semente É... E a terra molhada Ela vira um barro Ela acaba endurecendo Aí demora muito mais Pra semente nascer Então com a terra seca Assim É bem melhor, né? Nasce muito mais rápido E nasce melhor Vamos acabar Hoje a noite é nossa Bem-vindo chuva E aí na hora Olha pessoal Como Deus é bom Acabei o serviço Deus mandou chuva Já tá correndo água aqui Na goteira Da garagem Graças a Deus Deu tempo De incorporar a semente A joia pessoal Muito bem Eu vou ficando por aqui Este foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele joinha lá Pra me incentivar A continuar gravando o vídeo E... Se não é inscrito Aproveita Se inscreva no canal Ativa o sininho Na opção todas Para não perder nenhuma novidade Toda vez que eu postar Um vídeo novo aqui Você vai ser notificado Tá joia? E... Se puder Compartilha também Nas suas redes sociais Vai estar me ajudando bastante Tá bom pessoal? Muito obrigado Por ter ficado comigo Até o final do vídeo E até a próxima Se Deus quiser Abraço Sem mais enrolação Bora pro vídeo Caramba Não desliguei a câmera Pensei que tinha desligado Não vai querer desligar não nor venir Certo Não vai querer desligar não Desliguei a câmera E fazer Sabe A restless E a E E Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma